Tu és tudo o que eu queria A coisa mais linda Que aconteceu na minha vida Eu já não procuro outro olhar Só o teu me faz amar Se não te tenho eu fico mal Fico assinada Não sei funcionar Falta-me tudo Quando não estás, baby Eu fico à toa Não sei funcionar Falta-me tudo Quando não estás Me fizeste como Me fala só Me fizeste como Me fala só Coisa fofa, coisa boa Teu beijo é viagem Não quero mais voltar Coisa fofa, coisa boa Teu amor é tatuagem Não quero afegar Não quero afegar Não quero afegar Não quero afegar